E aí galera, como é que estão? Aqui é o Edu e hoje eu vou trazer pra vocês mais uma vez um videozinho sobre o spoiler de amanhã, dia 20 de outubro. Espero que vocês gostem, bora pro vídeo. Bom, antes de começar o vídeo, queria pedir pra vocês terem like, se inscreverem no canal, ativar as notificações pra não perder nada. Se você puder compartilhar o vídeo, mano, eu agradeço imensamente, muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando a Twitch e também aqui no YouTube. É, nós estamos juntasso, beleza rapaziada? Bom, hoje vai ter poucas atualizações, mas vai vir algumas coisas de Halloween pra gente, principalmente trajes. Então a gente vai dar uma olhadinha sobre, vamos para as atualizações, beleza? Primeiro que a terceira pré-temporada de Guerra e Conquista começará. Então mais informações sobre a mudança de Guerra e Conquista serão anunciadas no Pet Notes Futuras. Basicamente, tudo vai mudar novamente sobre as guerras. Espero que seja um pouco mais sobre a Node War do que sobre as Siege Wars. Eu acho que a Siege Wars alcançou um nível muito bom. Eu acho que as Nodes agora estão precisando de um pouco mais de atenção do que as Sieges para que a gente tenha guerras tão boas quanto durante a semana, tá? O formato da Node War será alterado e uma nova pré-temporada para a Node War começará, que é o que eu acabei de falar. Eu acho que isso aí deve ter uma atenção muito melhorada, tanto em recompensas, quanto também em reformulações de níveis, de caps e coisas do tipo. Eu acho que isso aí vai ter uma atenção bem boa durante as próximas semanas, tá? Mais informações da mudança da Node War serão anunciadas nas futuras notas do patch. Devido às mudanças da Guerra de Node, todos os fortes serão removidos durante a próxima atualização. Então, se você é dono de um forte e não está mais dentro de nenhum, não se assuste. Isso é o padrão, tá? Consulte a extensão da pré-temporada da Guerra de Node de Conquista, no caso a Siege, e o anúncio da redefinição de dados de conquista para obter mais detalhes. Alguns eventos acabaram, inclusive eventos da DG, beleza? E chegou também os trajes novos, tá, rapaziada? Vou colocar na tela aí, vai aparecer aqui uma, vamos dizer assim, uma listinha com todos os trajes, que são os trajes de Halloween para vocês. Então, a lista é essa daqui, eu vou colocar os trajes agora, para vocês verem os trajes de vocês, que são os trajes invertidos, que vieram essa semana. E basicamente é isso aí, vou mostrar para vocês alguns trajes. E também tem esse trajezinho, que seria o Checkmate, eu acho que o nome seria Checkmate. Não sei se vai vir, se vier, é um traje interessante. Espero que vocês gostem. E basicamente é isso aí, as voltas do pet foram bem curtinhas, 3 minutinhos, coisa pouca. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, já deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada, me sigam nas redes sociais que está aparecendo aqui embaixo. Valeu, falou, até a próxima e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho